Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, na segunda parte. E temos aqui um e-mail do nosso querido Maximus Rex. Nossa, está dando cada nome hoje interessante, é nome tudo estrangeiro, tudo nome forte, nomes romanos que estão voltando. Muito bem. Olá, professor, tudo bem? Eu gostaria de propor que você, com a bagagem de conhecimento que tem, me perdoe, agradeço, mas tenho muito o que aprender ainda, inclusive com você, meu caro Rex Max, você que é o máximo rei, o rei maior. Muito bem. De propor que você, com a bagagem que tem, fizesse um programa refutando a teoria de Dowry, mostrando e esclarecendo porque os seres humanos não evoluíram de macacos. Eu gostaria muito de assistir um programa assim, falando sobre os erros de Dowry. Obrigado. Meu nome é Camilo Chaves Silveira, cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ó, meu querido, eu realmente gostaria, e posso até tentar fazer um programa nesse sentido, embora eu vou lhe dizendo que eu tenho um grande respeito para o Dowry, porque como cientista e pesquisador, eu acho que ele fez um papel tão importante e marcou tanto a sua época, que ainda hoje ele é, como você bem aqui coloca, ele é solicitado àqueles estudiosos que refutem a sua teoria, que é a teoria da evolução, e a religião tem brigado com o Dowry há muito tempo, os teólogos com o criacionismo, Dowry com o evolucionismo, e essa briga sadia, cultural, que eu acho bacana, hoje a gente já sabe realmente, concordo com você, que a teoria de Dowry já está caindo, ou já está fora para muitos estudiosos, ela já não tem mais razão de ser, e vale a pena, fica aqui o registro, eu agradeço pela sua colocação, porque você coloca aqui, mostrando e esclarecendo porque os seres humanos não evoluíram de macacos, é claro, porque dentro da teoria da evolução, se o homem tivesse vindo do macaco, evoluísse do macaco, o macaco não existiria mais, seria um ancestral do homem, mas até alguns têm defendido cientistas que eles vieram do mesmo tronco, um, o homo sapiens evoluiu para o homem, e o homo simiesco veio para o macaco, é lógico que o homem não veio do macaco, de forma nenhuma, nosso ramo é outro, nós temos outra estrutura genética, o homem tem 46 cromossomos, o macaco tem 48, já muda, já há dois cromossomos que mudam tanto, temos aparências físicas, forma e etc, etc, o orangotango do homem, mas isso é uma história muito bonita e científica, e prometo a você que vou realmente dar uma avaliada na sua pergunta, agradecer a sua sugestão, e oportunamente nós estaremos aqui atendendo a sua solicitação, meu caro máximo rex, ou seja, máximo ou grande rei, que Jesus possa lhe abençoar, você e todos os nossos irmãos aí de Minas Gerais, da minha querida Belo Horizonte, Uberaba, Uberlândia, Eurípides, reis, o filho do Chico lá em Uberaba, e os nossos amigos e irmãos lá da rádio de Uberlândia, e de todos esses queridos mineiros que eu conheço, que eu acho, esses nossos irmãos, e o próprio Estado de Minas Gerais, o berço da espiritualidade, o berço do espiritismo no Brasil. Mas nós temos ainda aqui mais uma, Cazuza Neto, Olá, professor Celestino, primeiramente gostaria de parabenizar pelo seu magnífico trabalho de esclarecimento. Me chamo Cazuza Neto, sou de São João do Rio do Peixe, Ah, São João do Rio do Peixe, aqui na minha Paraíba, muito obrigado, eu tenho algumas clientes de São João do Rio do Peixe, que eu aproveito para mandar abraços especiais para elas, onde faço parte do Grupo Espírita Os Cementeiros do Bem, através do seu programa e de suas obras, adquiri muita vontade de estudar as Escrituras Sagradas. Por esse motivo, eu envio este e-mail solicitando um esclarecimento sobre a primeira carta de Paulo de Taça aos Coríntios, especificamente no capítulo 13, versículo 13. Em algumas Bíblias, principalmente nas católicas, eu pude perceber que nessa passagem está escrito, portanto, agora existem três coisas. a fé, você colocou a caridade, a esperança e o amor, não, a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é a caridade. Já em outras Bíblias, principalmente nas protestantes, em lugar da palavra caridade, aparece a palavra amor. Professor, analisando a Escritura original, qual é a palavra certa? Amor ou caridade? Que Deus continue iluminando o seu trabalho, pois hoje, professor, você representa um estímulo para procurarmos a verdade que liberta. Que bom, meu querido. Fico feliz, porque realmente o objetivo é esse. É não ser o mesmo, não sermos sujeitos a dogmas, a imposição que vem das raízes do nosso cristianismo deturpado, não é o cristianismo que Jesus deixou, e que a gente realmente precisa se libertar disso. Se possível, peço que o senhor responda esse e-mail dizendo a data que a resposta for ao ar. Muito obrigado pela atenção. Abraço. Cazuza Neto. Eu que agradeço, Cazuza, pela sua disponibilidade, e nós vamos analisar, eu não sei como é que está, nós estamos na segunda ou terceira parte do nosso... Segunda, né? Falta quanto tempo, Bob? Encerrou o segundo tempo, eu já estou aqui com o meu querido companheiro. companheiro, se não fosse ele, vocês não teriam nada aí, o Bob. O Bob é o nosso irmão querido, que está sempre nos dando toda a força e todo o apoio. E ele já me disse que o nosso tempo esgotou. Então fique conosco, um minuto só que nós vamos falar sobre a carta, o e-mail do nosso querido Cazuza, mandando um abraço para todos os nossos clientes aí de São João, do Rio do Peixe, um abraço fraternal. E não saia daí, um minuto só, nós já estamos de volta, se Deus quiser. Até já. Não saia daí. Tchau. 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 Tchau.